Ele chegou, e o objetivo é compartilhar com os senhores e também com toda a plateia do YouTube, que vai nos acompanhar pelo YouTube, o estado da preparação da participação brasileira na cúpula de líderes do G20. O G20 tem uma multiplicidade de reuniões em vários níveis, ministerial, técnico, sherpas, sub-sherpas, mas essa é a grande cúpula, e vai ser no dia 30 e 31 de outubro, ou seja, daqui a oito, nove dias, em Roma. Nós temos trabalhado também intensamente, assim como para a Glasgow 26, nós trabalhamos unha e carne, mão na mão com o Ministério do Meio Ambiente, para o G20 nós trabalhamos de uma forma muito estreita com o Ministério da Economia. E o que eu posso dizer antes da palavra, quem vai falar primeiro, Sarkis, você ou o doutor Ivaldo, Sarkis, antes de dar a palavra para o embaixador Sarkis, só explicar um pouco o funcionamento do G20. O G20, ele é um grupo informal, como vocês sabem, não é uma organização econômica internacional, não é uma organização internacional formal, estruturada, mas ganhou muito espaço nos últimos, sobretudo depois da crise financeira de 2008, se transformou de um órgão técnico num órgão cada vez mais político. E tem duas trilhas, é uma trilha de finanças e uma trilha, dita trilha de xerpas, que é mais de, um pouco mais política. E a trilha de finanças, está aqui, a participação do Brasil, está apresentada aqui pelo doutor Erivaldo Gomes, do Ministério da Economia, a trilha de xerpas pelo doutor, embaixador Sarkis, Sarkis, que é doutor também, pode chamar de doutor, porque ele é doutor pela London School of Economics, como ele sempre lembra, com toda razão, tem que se orgulhar mesmo. E essa trilha de xerpas trata de uma quantidade de temas que aumenta de reunião, de cúpula em cúpula, comércio, investimento, agricultura, clima, energia, economia digital, saúde, educação, combate à corrupção, enfim, tudo que tem a ver com desenvolvimento econômico e social, ou seja, praticamente tudo. A trilha de finanças é onde nasceu o G20, onde nasceu o G20 em torno da preocupação com a estabilidade econômica e financeira internacional, como coordenar a ação das principais economias do mundo. Os países do G20 representam 80% do PIB global e 60% da população para evitar propagação, contágio financeiro, estabilizar a economia mundial e criar condições para a manutenção do crescimento, da prosperidade comum. O G20, então, encerra no final do ano a presidência da Itália. Em 2022, nós teremos a presidência da Indonésia. Em 2023, a presidência da Índia. Em 2024, teremos a presidência do Brasil. Então, nós estamos já começando a enxergar no horizonte o momento em que caberá ao Brasil a responsabilidade de organizar os trabalhos do G20. Então, era isso que eu tinha a dizer como... Uma última coisa. Era um pouco... Agora que nós estamos retomando o contato físico, presencial, com a mídia, com a imprensa, eu fiquei um pouco surpreso que alguns colegas, não vou dizer quem são, não tinham visto as primeiras duas conferências de imprensa no YouTube, os que não estavam presentes, não sabiam sequer que tinha ocorrido. Nós dependemos muito de vocês para chegar à população. Por favor, acompanhem a página YouTube do Itamaraty e o nosso Twitter, porque senão eles não vão saber o que está acontecendo. Ontem, por exemplo, teve... Os que acompanham o Twitter do Itamaraty saberão que foi organizada, foi inaugurada a nova sede da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, a UTCA. Temos uma sede melhor, mais ampla em Brasília, e anunciamos os nossos planos, isso, de alguma forma, está vinculado à COP26, a UTCA está sendo fortalecida, é a única organização internacional cuja sede é no Brasil, então, incentivo a todos os colegas da mídia a verificarem um pouco o que a UTCA está fazendo. Ontem foi anunciado, teve a participação do vice-presidente Mourão e do ministro França, na inauguração da nova sede, e foram apresentadas as novas atividades da UTCA no âmbito da gestão de recursos hídricos, do aprofundamento do conhecimento científico sobre o funcionamento do sistema hidrológico da Amazônia, uma série de temas muito interessantes, na minha opinião, que estão sendo conduzidos entre os oito países membros da UTCA, a partir da sede aqui em Brasília, a nova sede fica, se não me engano, a 510 Norte, então, há mais ou menos quatro minutos de carro daqui. Mas, sem me estender mais, porque nós temos muitos assuntos para discutir, e com a esperança de que sobre algum tempinho para perguntas, eu passo a palavra ao embaixador Sarkis. Muito obrigado, embaixador Aquiles. É uma satisfação estar reunido com as senhoras e senhores hoje para falar um pouco sobre o G20, que culminará este ano com os trabalhos da Cúpula de Roma, sob presidência da Itália, nos dias 30 e 31 de outubro, como dizia o meu colega embaixador Aquiles. É uma satisfação poder fazer isso com o meu colega Erivaldo Gomes, secretário de Assuntos Internacionais do Ministério da Economia, com quem, por décadas, tenho trabalhado junto em várias frentes, e muitas dessas frentes diretamente relacionadas ou indiretamente relacionadas aos nossos trabalhos conjuntos, Ministério da Economia, Ministério das Relações Exteriores, no G20. Bom, eu vou falar um pouco mais sobre a trilha de Sherpas. O colega Erivaldo vai falar sobre a trilha de Finanças, assim que a gente se refere às duas grandes trilhas do G20. A trilha de Sherpas é uma trilha muito multissetorial, multidimensional, envolve vários setores, vários capítulos, eu vou me referir a eles, e, em seguida, o secretário Erivaldo Faralá falará da trilha de Finanças. Bom, qual é o trabalho dos Sherpas? Os Sherpas são os responsáveis por planejarem os trabalhos do G20, do LAM, durante o ano, em apoio aos líderes, porque todos esses trabalhos de grupos, de reuniões ministeriais, de forças-tarefas, eles são, finalmente, eventualmente, submetidos aos líderes. Todos realizados no âmbito da trilha de Sherpas, como aqueles realizados no âmbito da trilha de Finanças. Então, os Sherpas são responsáveis por agregar, sintetizar e submeter isso aos líderes, para que os líderes venham a acordar principais diretrizes e principais ações no final do ano do G20, na cúpula. Para que isso ocorra, os Sherpas se reúnem durante todo o ano. Evidentemente, nos últimos dois anos, a maior parte das reuniões se deu por forma digital, remota, VDCs. Ainda ontem, antes de ontem, nós nos reuníamos entre Sherpas para preparar a cúpula. Teremos reuniões em Roma na próxima semana, nos dias que antecedem a cúpula. Como é que a trilha de Sherpas se organizou neste ano de 2021? Há variações, ano a ano, há variações. Variações em função das prioridades da presidência. Então, conforme as prioridades da presidência italiana, a trilha de Sherpas se organizou este ano, basicamente em 13 capítulos. 13 capítulos. Além da trilha de Finanças, sobre a qual o secretário Erivaldo vai falar mais adiante. E aí temos reuniões ministeriais, grupos técnicos, grupos de trabalhos, outras sessões informais de discussão. Quais são os 13 capítulos deste ano? Número 1, relações exteriores. 2, desenvolvimento. 3, comércio e investimentos. 4, agricultura. 5, saúde. 6, clima e energia. 7, meio ambiente. 8, pesquisa, ciência, tecnologia e inovação. 9, economia digital. 10, educação. 11, trabalho e emprego. 12, turismo. E 13, cultura. Nesses capítulos, ministros acordaram declarações ministeriais, em praticamente todos esses capítulos, que já subsidiam as discussões na cúpula dos líderes, e já revelam onde há consenso, onde há convergência entre os países membros do G20. O consenso é o método de trabalho do Sherpas, e é o método de trabalho nas duas trilhas do G20, e também entre líderes na cúpula. E, como dizia o embaixador Aquiles, não é uma organização internacional, é um grupo informal que visa a liderar, antecipar questões e discussões importantes, e, na medida do possível, alcançar consenso sobre as prescrições, sobre as diretrizes que sugerem aos outros parceiros. O Brasil encara o G20, muito em linha com esse método que eu descrevi, e com a preocupação de permitir que todas as deliberações sejam legítimas, porque, muitas vezes, o G20 está deliberando sobre temas que são tratados em organismos internacionais, onde há negociações específicas, onde há procedimentos de discussão científico, técnico, específicos. O que nós podemos esperar da cúpula de líderes? A apreciação de todos esses trabalhos, de todas essas declarações ministeriais, em vários desses capítulos, dos 13 capítulos que eu mencionei, e eles terão uma discussão dividida, estruturada, em três sessões. A primeira, sobre economia global e saúde global. A segunda, sobre mudança do clima e meio ambiente. E a terceira, sobre desenvolvimento sustentável. Também terão trocas informais de impressões, comentários, sobre dois grandes temas que estarão em eventos paralelos. Não serão necessariamente sessões de trabalhos, mas serão eventos paralelos, em que a presidência italiana deve enfatizar um ou outro aspecto. Nós não devemos esperar resultados dessas sessões paralelas. Elas tratarão de apoio a pequenas e médias empresas e empresas comandadas por mulheres para uma melhor recuperação. Esse é o título. E o segundo, o segundo evento paralelo, é o papel do setor privado na luta contra a mudança do clima. Mas, como eu dizia, as sessões, digamos assim, oficiais, as sessões de trabalhos, em que se busca alinhamento, que se busca consenso e que deverá estar refletido na declaração final de líderes, a ser, espero, adotada provavelmente no dia 31, são aquelas. Economia global e saúde global, mudança do clima em meio ambiente, desenvolvimento sustentável. Eu queria um pouco falar sobre as prioridades do Brasil no G20, especialmente neste ano. E eu agrupei as nossas prioridades conceituais e de linhas de ação em 12. E eu vou lê-las aqui, para que os senhores tenham noção do que é a argumentação brasileira, do que são os conjuntos de posições brasileiras sobre diferentes pontos. Eu não vou me referir especificamente à trilha de finanças. Número 1, fortalecer os organismos multilaterais no tratamento de várias dimensões de desenvolvimento sustentável, como a saúde, a Organização Mundial do Comércio, e o comércio multilateral, a Organização Mundial do Comércio. 2, orientar recursos públicos de modo mais eficiente ao desenvolvimento sustentável, à inclusão social, à saúde pública e ao meio ambiente. 3, fortalecer a Organização Mundial de Saúde e a sua capacidade de preparar-se para responder a futuras pandemias, mediante colaboração também com a OMC e outros organismos internacionais, inclusive em frentes de cooperação técnica, disseminação de conhecimento e inovação, bem como de financiamento. 4, ampliar e diversificar capacidades produtivas de vacinas e insumos farmacêuticos em vários países, especialmente entre países em desenvolvimento. 5, revigorar a Organização Mundial do Comércio, a OMC, em suas três dimensões, de negociação e liberalização comercial, de transparência e monitoramento do comércio multilateral e de solução de controvérsias, visando o Brasil, especialmente, na plataforma do G20, uma plataforma de política econômica, de cooperação econômica, que os resultados da MC12, da Conferência Ministerial da OMC, 12ª Conferência Ministerial da OMC, sejam os mais concretos possíveis, e que também se consiga, nessa ministerial, a decisão por uma agenda dinâmica de negociações, com vistas às próximas conferências ministeriais da OMC. Depois da MC12, teremos a MC13. 6, reduzir barreiras comerciais e subsídios distorsivos nos setores agrícola, industrial e de energia não renovável, para gerar ganhos internacionais de eficiência econômica e ambiental. 7, abrir e reformar mercados agrícolas, com vistas à maior distribuição de eficiência econômica e de eficiência ambiental entre os países. 8, acelerar a transição energética, via uso de biocombustíveis, da bioenergia, e outras fontes renováveis, inclusive como contribuições à COP em Glasgow. 9, acelerar a transformação digital, da economia digital, avanços na economia digital, de modo inclusivo nos setores público e privado. 10, combinar políticas financeiras, agrícolas e comerciais, indutoras nessas várias frentes de trabalho que eu descrevi acima. Para contribuir, para responder aos desafios de nossa época, grandes desafios de nossa época. Mudança climática, envelhecimento da população, saúde pública, educação, mais ampla formação de capital humano, transformação digital, inclusão social, especialmente dos mais pobres e jovens, e empoderamento da mulher. 11, apoiar e ampliar acesso à educação, ao emprego, à conectividade digital e a infraestruturas sustentáveis, água, saneamento e transporte urbano, especialmente de mulheres e meninas, em nossos próprios países e em países em desenvolvimento, por meio da cooperação internacional, quando necessária. E, finalmente, 12, promover o empoderamento das mulheres e meninas, estimular a cooperação, a capacitação e a participação da mulher no mercado de trabalho, e a ocupação por mulheres de cargos executivos e de alto escalão. Então, essas são as prioridades, o conjunto de prioridades do Brasil, na trilha de Sherpas, nas várias dimensões, ao longo do ano de 2021. Para completar, eu queria só enfatizar que o G20 reúne em seus trabalhos, além de representantes governamentais, líderes, ministros, diferentes técnicos de diferentes governos, pelo menos duas trilhas, eu vou dar o nome de trilhas, não é o nome que a gente usa, mas dois mecanismos de diálogo muito importantes e que serão apreciados pelos líderes, em termos dos seus resultados. O que o G20 faz? Faz uma considerável interação com as organizações internacionais. O trabalho do G20 depende muito das organizações internacionais. Da OCDE, organismo em relação ao qual o Brasil busca a acessão, a OMC, a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, a OMS, o Banco Mundial, o Fundo Monetário, e assim sucessivamente. Eles apoiam os estudos técnicos que ministros, eventualmente os líderes, venham a refletir, inclusive na cúpula. E um segundo e último, que são os diálogos com o setor privado. Nós temos o B20. Eu mesmo tive a honra de interagir com a CNI, o Erivaldo também participou de algumas interações com a CNI, com empresários brasileiros, que participam do segmento do B20, Business 20. E também com grupos da sociedade civil, como o C20, sociedade civil, o W20 e o Y20. O W20 é o das mulheres, Women 20. O Y20 é o Youth 20. A academia, o T20. E a comunidade científica, o S20. Cada um destes está submetendo, como eu disse, suas contribuições aos líderes. Termino por aqui. Fico à disposição das senhoras e senhores para uma interação posterior. Obrigado. Muito obrigado, embaixador Sarkis, pela palestra, ou introdução, porque vocês repararam que a pauta do G20 quase que coincide com a pauta internacional em geral. E um dos fatores importantes da importância do G20, um pouco a razão pela qual ele ganhou espaço, é que é um foro onde os países, digamos assim, os membros da OCDE, os países desenvolvidos, atlânticos, Estados Unidos, Europa, também o Japão, é lá que eles interagem com mais intensidade com países, com a Rússia, com a China, é lá que você tem a oportunidade de um diálogo que não é só entre like-minded, é um diálogo entre os países que realmente têm capacidade de influir nos destinos, nos destinos mundiais, e ainda mantendo a reunião num tamanho mais ou menos controlável. Tudo isso depois, como disse o embaixador Sarkis, passa para as instituições multilaterais, passa para as Nações Unidas, passa para o MS, passa para o MC, mas há um trabalho de diálogo e assentamento e ver o que, como se diz no jargão, o que voa e o que não voa em termos de propostas. Por exemplo, acredito que talvez o doutor Erivaldo vá falar um pouco sobre essa questão de toda a tributação digital que avançou de certa forma entre a OCDE e o G20 e será submetido aos líderes daqui a pouco. Mas o último comentário, antes de passar a palavra para o doutor Erivaldo, é dizer que quando o meu amigo Sarkis falou em 12 prioridades, eu pensei, a gente está lascado, porque quem tem 12 prioridades é muita prioridade demais. Mas depois, quando ele falou, eu fiquei mais tranquilo porque eu estava anotando aqui enquanto ele falava, eu cheguei à conclusão que, na verdade, são quatro, Sarkis. as coisas todas que você falou, identificando corretamente como as prioridades mais ou menos evidentes para os temas que o Brasil tem mais interesse em se aprofundar, se dividem em quatro grupos. Um que está relacionado ao complexo da saúde, por causa do contexto da pandemia e dos seus efeitos e dos efeitos das medidas tomadas contra a pandemia e de como reativar a economia mundial diante disso e que se passa por um contato entre a OMS e a OMC, como o embaixador Sarkis explicou. Dois, tudo que tem a ver com o comércio e o impacto do comércio para o desenvolvimento e o debate sobre a recuperação da OMC e como a OMC pode se articular com o esforço mundial de retomada do crescimento econômico. Três, a questão do clima e a preparação para a COP e a questão do desenvolvimento sustentável. Então, saúde, comércio e clima e meio ambiente. Saúde, comércio, clima e meio ambiente. E quatro, a questão da inclusão social e a questão de como fazer com que as populações menos afluentes, tanto no mundo em desenvolvimento quanto até mesmo nos países envolvidos, como fazer com que elas possam participar da prosperidade comum e que a prosperidade não fique concentrada no 1% e possa beneficiar de forma sustentável o conjunto da população global. Isso tudo são os temas do G20. Eles meio que, essas prioridades, vão caindo umas em cima das outras e interagindo. Mas eu diria que, se você fosse colocar em quatro palavras os desafios de hoje, eu diria que a atuação do G20, sintetizando um pouco o que o embaixador Saquis falou, cai em quatro grandes focos. Saúde, comércio, meio ambiente e inclusão social. As perguntas vão depois. Perdão, 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 por favor. A gente, não, não, um minuto, um minuto, um minuto, um minuto, um minuto. Vamos organizar um pouco, é preciso pedir o microfone, receber o microfone e identificar-se. Vamos, então, passar para o doutor Erivaldo, eu já ia dar a palavra a ele. Eu pensei que era uma pergunta. Seu objetivo, então, nós vamos passar ao doutor Erivaldo Gomes, que tem coisas importantes a falar sobre a questão financeira. Os que não tiverem tempo de ficar aqui estão convidados a ver no YouTube com toda atenção em casa ou no escritório o que vai ser colocado. Doutor Erivaldo, tem a palavra. Obrigado, boa tarde. Vou procurar ser o mais rápido possível, mais breve, em função do tempo. Como o embaixador Saquis destacou, nós temos duas trilhas, a trilha financeira, a trilha de xepas. A trilha financeira é onde a gente cuida, vamos dizer assim, dos temas hardcore da economia, que são os temas mais afetos aos ministérios de finanças e bancos centrais. O tema da presidência italiana deste ano foi pessoas, planeta e prosperidade. Nós enfatizamos, o Brasil enfatizou na trilha financeira que salvar o planeta significa gerar oportunidades verdes, limpas, inclusivas, que resultem em prosperidade sustentável para todos. E isso se traduziu nos temas que nós trabalhamos. Os grandes temas que foram trabalhados este ano e que estarão na cúpula envolvem os desafios, riscos e vulnerabilidades globais para a economia global e para os países. Evidentemente, o primeiro tema é a saúde, o segundo tema são os desafios da sustentabilidade, os desafios climáticos, mas também no campo da economia, pressões inflacionárias, disrupções nas cadeias produtivas, os desafios econômicos resultantes de um ambiente global mais mais tenso, mais adverso em função desse contexto e os trabalhos realizados foram no sentido de dar respostas ao tema da saúde, ao tema ambiental e esses temas. No campo da saúde, na trilha financeira, nós trabalhamos num relatório, que é um relatório de um acordo global para a nossa era pandêmica. Há propostas produzidas por um grupo de trabalho visando reduzir a vulnerabilidade do mundo a futuras pandemias, depois do trabalho que nós fizemos nos últimos dois anos, lidando com o desafio da pandemia, a reação imediata em relação às questões da pandemia, acesso a vacinas, acesso a tratamento, questão da dívida dos países, países. A proposta agora é trabalhar para dar ao mundo uma capacidade de mitigar, reduzir, tratar, evitar, reduzir vulnerabilidades em relação a futuras pandemias, que é um tema que entrou para o centro da discussão econômica. Então, esse é o primeiro resultado do trabalho deste ano. no campo da... Ainda respondendo aos desafios da pandemia, nós conseguimos com muito sucesso a aprovação de uma alocação geral de direitos especiais de saque do FMI. Isso representou 650 bilhões de dólares equivalente em cotas do FMI, os SDRs. Para os países, isso será importante para manter liquidez do sistema econômico global e nós trabalhamos também num quadro comum para a reestruturação de dívida com um common framework para ajudar aqueles países que estão mais vulneráveis no contexto da pandemia. Havia países que já estavam em situação delicada antes da pandemia, a pandemia afetou gravemente muitos países e o objetivo desse quadro comum é ajudar a tratar essa questão e a evitar os efeitos deletérios para as populações. Destacar também que na parte de clima estão sendo discutidas políticas de transição para a economia verde, há muito atenção a essa questão, há uma discussão sobre a questão do preço de carbono, soluções que estão sendo estudadas na parte de tributação, na parte de criação de mercados, o Brasil tem defendido fortemente soluções de mercado para esse tema, a criação do mercado global de crédito de carbono é o que nós estamos defendendo, isso é importante porque vai gerar os recursos que nós precisamos para os projetos na ponta, geração, investimento em novas tecnologias requerem recursos e um mercado de carbono global vai ajudar a catalisar, impulsionar recursos para essas tecnologias que nós precisamos investir. Lembrando que os países desenvolvidos têm acesso mais fácil a essas tecnologias para os países de envolvimento é um custo maior para a implantação dessas novas tecnologias e o mercado de carbono vai ajudar a fluidez de recursos para essa transição. Na parte de infraestrutura tem toda uma agenda que está relacionada a transformar a infraestrutura em uma classe de ativos isso passa por definir certos padrões definir certos parâmetros para que isso venha a funcionar isso inclui também discutir elementos de qualidade para a infraestrutura requisitos que vão ser importantes para que isso se torne uma classe de ativos a questão da sustentabilidade se inclui na questão da qualidade da infraestrutura alguns trabalhos foram feitos no âmbito do Banco Central da CVM SUSEP que envolvem melhoria da regulação financeira global enfrentar os novos desafios como a questão das moedas digitais desafios relacionados a pagamentos transfronteiriços e evitar que haja falhas na regulação em relação a esse tema por fim um grande resultado deste último período foi como destacou o embaixador Aquiles o acordo global para a tributação isso foi super importante porque o que acontecia é que muitas grandes empresas faziam um planejamento agressivo um planejamento tributário agressivo de forma a fugir da tributação nos países isso resultava uma série de distorções distorções em relação a competitividade dessas empresas elas tinham uma competitividade que não era saudável era uma competitividade desleal em relação às empresas tradicionais que pagam seus tributos em cada país então por um lado esse acordo ajuda equalizar as condições de competição entre as empresas por outro lado gera a segurança jurídica necessária para as empresas operarem de forma transnacional e também significa recursos que vão ser compartilhados com os países de desenvolvimento que muitos países de desenvolvimento não estavam recebendo porque essas empresas estavam operando de forma offshore e os tributos em cada mercado não estavam sendo recolhidos então muito rapidamente são esses os temas que nós discutimos ao longo do ano dizer que algumas das mensagens que o Brasil apresentou foi na linha de que no campo da saúde o Brasil atuou de forma decisiva no combate à pandemia os resultados são muito visíveis nós vacinamos mais de 95% da população adulta na primeira dose já estamos passando mais de 60% da população adulta plenamente vacinada isso tem reflexos econômicos importantes no campo da economia nós tivemos um impacto muito grande com a pandemia houve um esforço do governo federal da ordem de 8,6% do PIB nós estávamos fazendo um trabalho para caminhar para o superávit primário isso em 2019 esse é um trabalho que já vinha sendo feito o superávit o déficit primário estava da ordem de 0,8% nós tivemos um déficit do setor público da ordem de 8,6% o ano passado e este ano nós estamos convergindo para os padrões que nós estávamos desenvolvendo antes e isso deve alcançar por volta de 1,7% neste ano bom essas eram as principais mensagens que nós discutimos e os temas que nós discutimos estamos à disposição para conversar sobre os temas da trilha financeira obrigado muito obrigado doutor Erivaldo vamos agora abrir para perguntas pediria que os senhores levantem a mão esperem o microfone chegar para que a plateia do youtube possa escutar a pergunta comecem se identificando e ao órgão que representam vamos começar pela senhora que tinha pedido lá no começo tem a palavra fazer a pergunta muito obrigada desculpe embaixador mas a ansiedade dos jornalistas em relação para obter um lead e uma informação mais direcionada aos temas que nos preocupam mais ela se faz primente o que nós queríamos enfim meus colegas imagino que também gostaríamos de saber é o seguinte como será tratada a questão do aumento do preço do petróleo na reunião do G20 se o presidente Jair Bolsonaro realmente estará presente nesse encontro e também se haverá mecanismos mais efetivos sobre a ajuda a países em desenvolvimento e países mais pobres no recebimento de vacinas mas principalmente a questão do combustível do preço do petróleo ela é muito sensível nesse momento aqui para o Brasil não só para o Brasil mas para outros países e por isso nós queríamos saber qual que é o andamento e o que se pode esperar do G20 sobre esse ponto sobre a segunda pergunta está prevista a participação do presidente do ministro França do ministro Guedes a primeira pergunta sobre o aumento de petróleo e combustíveis e a terceira sobre vacinas para o desenvolvimento talvez o embaixador Sarkis possa começar e depois o doutor Erivaldo complementar Obrigado pela pergunta evidentemente o tema do aumento de preço de petróleo faz parte da conjuntura econômica incide sobre a recuperação econômica não é um tema específico que esteja na pauta mas os líderes e a própria declaração irão refletir sobre a recuperação econômica os diferentes fatores que estão incidindo na recuperação econômica seja em termos de processo inflacionário constrangimentos fiscais necessidade de novas ações eu acho que o secretário Erivaldo poderá se referir um pouco mais a isto que muitas dessas questões recaem sobre a trilha de finanças também em relação à energia os líderes estão refletindo sobre a transição energética não se trata diretamente do preço do petróleo evidentemente há uma relação indireta entre transição energética e preço enfim não é necessariamente o que sobressai na conjuntura de hoje mas é um tema correlato que fará parte das discussões quanto à distribuição recebimento de vacinas por países em desenvolvimento eu acredito que esse tema vai ser tratado de modo mais direto pelos líderes alguns países tem sido mais ativos neste front o consenso tem sido no sentido de agilizar a disseminação de vacinas para os países em desenvolvimento e que como eu dizia o Brasil tem dado prioridade entre suas posições a diversificação da capacidade produtiva o Brasil acredita que pode ser um líder na matéria como outros países em desenvolvimento gostaria de ver um consenso no sentido de facilitar essa diversificação com o apoio da OMS com o apoio da OMC da OMP e de outros organismos há plataformas no âmbito da OMS com o apoio do G20 um apoio explícito desde o final do ano passado se eu não estou enganado no sentido de aumentar intensificar a doação de vacinas especialmente para aqueles que mais precisam em países de menor desenvolvimento relativo em particular obrigado sobre a questão do petróleo na verdade o preço ele reflete um contexto uma realidade que nós estamos vivendo isso é fruto das tem muito do que foi a pandemia os resultados da pandemia na disrupção das cadeias produtivas muitos portos ficaram fechados nós tivemos e aí no processo de retomada há diferentes tentativas de velocidade de retomada mas ao mesmo tempo em que o processo o casamento em demanda oferta não tem funcionado nas velocidades adequadas isso deve não o preço mas a questão da disrupção dessas cadeias como fazer uma retomada mais sustentável do ponto de vista da fluidez de todas essas cadeias é um tema que estará nas conversas dos líderes certamente um ponto que eu queria esclarecer é o seguinte nós temos as sessões específicas e temos as conversas bilaterais então todos esses temas estarão sendo debatidos lá e um outro elemento que está subjacente à questão do petróleo é a questão da transição para uma economia mais limpa então uma discussão que se terá é sobre como fazer uma transição mais suave uma transição mais ordenada para uma economia mais limpa então esse também é um tema que estará sendo discutido na Cúpula pergunta o colega aqui talvez com você de terno e depois o Ricardo bom dia bom dia senhor embaixador senhores embaixadores senhor secretário André Espegariol do Brazilian Report embaixador Aquiles gostaria de saber se o senhor pode declinar reuniões bilaterais previstas em nível ministerial e no mais alto nível e com relação à agenda de transformação digital embaixador Sarkis o Brasil apresentou com a Coreia no processo negociador da OMC uma proposta sobre as negociações de comércio eletrônico e esse tema estava previsto estava presente na declaração de Sorrento queria saber se tem conversas específicas sobre isso que vão se desenrolar em Roma por gentileza obrigado haverá reuniões mas eu preferia não antecipar agora porque essa questão da marcação de reuniões bilaterais ela evolui muito rápido de acordo com a agenda dos vários líderes eu tenho um pouco de experiência nisso eu trabalhei com com agendamentos reuniões bilaterais em Nova York o mais seguro é não anunciar antes para depois aí não acontece aí os senhores vão ah por que não aconteceu foi algum problema não foi um problema foi porque as pessoas queriam fazer outra coisa nesse tipo de reunião em que o presidente está o ministro França tem que ficar muito próximo ao presidente até para participar de outras interações ou quando houver um diálogo entre chefes de estado ele vai querer estar ao lado para estar disponível como assessor do presidente então possivelmente não será um número muito grande há toda uma uma programação que está sendo montada também na Itália que não se limita ao ao G20 e que isso será anunciado no seu devido tempo então peço um pouquinho de paciência com sobre os detalhes da programação e embaixador Sarkis obrigado essa pergunta suscita uma outra e ela é importante porque o senhor se referia a negociação em Sorrento o G20 ele não é um foro estrito específico de negociação sobretudo de matérias que estão sendo negociadas em outros foros eu faço essa introdução justamente para facilitar um pouco a minha resposta de fato o Brasil tem sido um dos grandes advogados de negociações na OMC inclusive na esfera digital mas não só nela o Brasil é um dos patrocinadores de entendimentos na OMC na área de serviços domésticos regulação doméstica de serviços na área de facilitação de investimentos e nessa área a qual o senhor se referiu de comércio eletrônico de e-commerce o Brasil tem trabalhado em Sorrento também houve uma discussão a respeito disso tem trabalhado no sentido de mostrar no G20 que é um canal de diálogo econômico a relevância de avanços nessas plataformas na OMC mas a OMC é a plataforma de negociação de regras de cláusulas o G20 faz advocacia de política econômica de cooperação internacional de diálogo econômico sobre o tema e nós assim nos apresentamos temos sido muito proativos em todos os fóruns não só na OMC no G20 mas também na OCDE e em outras plataformas internacionais onde o tema também é discutido obrigado Boa tarde é Ricardo Della Coleta da Folha de São Paulo obrigado pelo briefing eu tenho três perguntas a União Europeia e os países europeus tem colocado a questão ambiental que deveria ser observada em políticas de comércio eles lançaram a proposta de taxar de uma taxa sobre o carbono ontem mesmo houve um comunicado do Conselho Europeu de que a pauta ambiental deveria estar cada vez mais presente em políticas de comércio do bloco considerando que a própria União Europeia faz parte do G20 e outros países europeus eu queria saber se houve alguma tentativa das legações europeias de incluir nas declarações ou nos textos alguma referência nesse sentido uma vez que o Brasil tem a posição de que essas políticas elas podem acabar tendo algum tipo de viés protecionista encoberto e saber se qual foi a reação do Brasil caso tenha havido essa tentativa a minha segunda pergunta é se o embaixador Sarkis poderia detalhar um pouco quais são os pontos em discussão no G20 que ainda não são consensuais e que estão enfrentando aí maior dificuldade de se chegar a um consenso e qual seria a posição do Brasil nesses pontos se o senhor puder declinar aí os principais e retomando a questão da equidade de vacinas a OMS tem aquela meta de 40% da população mundial vacinada ontem houve um novo apelo acho que do Gordon Brown então eu queria saber se existe a perspectiva de que na declaração do G20 exista uma menção explícita a uma meta a um objetivo e alguma política mais concreta sobre como chegar a esse objetivo muito obrigado sobre tributação o nosso entendimento que nós temos defendido no G20 e outros fóruns é que a tributação não é a melhor solução para a questão ambiental ela ela cumpre só uma parte do objetivo da política ou seja a tributação ela vai gerar uma penalidade para o poluidor o que é parte da política para uma transição para uma economia mais limpa mas ela não gera os recursos necessários para investimentos em tecnologias limpas porque a tributação ela ela aplica-se o tributo esse recurso vai para o tesouro vai para o fiscal dos países os países terão que investir de uma maneira ou de outra em políticas de proteção ao meio ambiente políticas ambientais mas isso não gera adicionalidade na economia em termos de da transição para tecnologias mais limpas que é o que nós precisamos no final do dia nós entendemos que o mercado ele é mais adequado porque ele gera a penalidade para o poluidor mas ele vai fazer com que esse recurso flua do poluidor para aquele que está investindo em tecnologias limpas em projetos limpos em projetos de conservação em projetos de recuperação de áreas degradadas em projetos de geração de energia limpa então nosso entendimento é que o mercado o estabelecimento de um mercado de crédito de carbono ele é mais interessante para o resultado que nós estamos querendo que é uma transição para um modo de vida da humanidade no planeta que seja mais limpo que seja mais ambientalmente mais adequado para o planeta então isso nós estamos temos defendido na discussão o Brasil tem defendido muito fortemente que a regulamentação do artigo 6º do acordo de Paris é o caminho para a gente encontrar essa solução e essas propostas de tributação também tem um outro efeito que é ele tem um efeito distorsivo sobre a economia que é penalizar na verdade as populações mais pobres dado que o tributo ele vai incidir mais sobre o consumo então para a população mais pobre o consumo conta mais no seu na sua em relação a sua renda em relação ao seu ao seu gasto para as pessoas de classes mais ricas o imposto não pesa mas para a população mais pobre isso pesa então de uma certa maneira a tributação também gera impactos sociais deletérios isso é uma questão que nós também temos argumentado então somado tudo isso nós defendemos muito fortemente que as soluções de mercado são mais adequadas nós nós temos na Europa um mercado que é fechado por isso que eles estão querendo estabelecer um tributo de carbono mas isso ao invés de aproximar os países de soluções para o meio ambiente isso vai gerar um fosso um gap maior entre os avançados e os países de desenvolvimento que é o que nós não queremos neste momento ou seja nós estamos nos recuperando de um processo da pandemia todos os países em desenvolvimento foram mais duramente atingidos porque não tem os recursos disponíveis para aquisição mais tão rápida da vacina ou de tratamentos e ao mesmo tempo há necessidade de fluir esses recursos para fazer que os países em desenvolvimento façam essa transição para uma economia mais limpa então é por isso que nós advogamos uma solução de mercado para a questão ambiental o embaixador Sarkis quisesse comentar então os dois seguintes pontos não consensuais tenho a impressão que o primeiro já foi tratado inclusive e a questão da equidade de vacinas e da meta de 40% da população vacinada muito obrigado eu vou tentar ser muito breve em relação às três perguntas a primeira já recebeu um tratamento muito adequado da parte do secretário Erivaldo eu vou complementar com a perspectiva do Sherpas e com a perspectiva dos capítulos no âmbito do Sherpas que discutem esses temas todos esses temas em primeiro lugar eu deixei muito claro quando eu falei das posições brasileiras as prioridades brasileiras em termos de posições de argumentos de advocacia que o Brasil faz no G20 que nós favorecemos um enfoque pelo qual os países cooperam e integram os seus mercados de modo a disseminar ganhos de eficiência econômica ganhos de eficiência social e sobretudo nos dias de hoje ganhos de eficiência ambiental de certo modo eu estou dizendo com outras palavras o que o secretário Erivaldo disse então o Brasil entende que o comércio internacional tem um papel crucial na agenda de desenvolvimento sustentável o Brasil favorece o tratamento do comércio e do desenvolvimento sustentável e esse tratamento se dá em diferentes foros além do próprio G20 o G20 reconhece isso então por exemplo na OMC é importante falar da matéria da inter-relação entre comércio e desenvolvimento sustentável entre comércio e meio ambiente da perspectiva dos princípios da organização mundial do comércio que são os princípios do sistema multilateral de comércio quais sejam não discriminação vantagens comparativas disseminação dos ganhos para todos em relação a essa matéria o Brasil tem sido muito claro no G20 na OCDE e na OMC há uma racionalidade em buscar essas eficiências para isso nós precisamos liberalizar mais nossas economias de modo apropriado integrá-las mais por meio de acordos de comércio especialmente na OMC sermos mais transparentes sermos menos discriminatórios facilitar a integração de cadeias a provisão de insumos e sobretudo em dias de restrições fiscais severas reduzir subsídios apoio doméstico que são discriminatórios que interferem no livre comércio que interferem na eficiência dos mercados que interferem na disseminação dos ganhos econômicos sociais e ambientais ganhos de desenvolvimento sustentável que nós poderíamos estar fortalecendo por meio do comércio internacional isso se aplica a medidas como do diligence diligência devida que foi aprovada no parlamento britânico que está sendo discutida no parlamento europeu o Brasil vê um potencial enorme de que essas medidas sejam discriminatórias introduzam essas distorções as quais o secretário Erivaldo estava se referindo mas distorções que não são só de mercado de preço são distorções também ambientais porque não são as mais eficientes do ponto de vista econômico em relação a Siban a matéria ainda é muito preliminar ela vem ser discutida de modo muito muito ainda preliminar no G20 na OCDE há propostas propostas ainda muito genéricas sobre como tratar o tema o tema da taxação do carvono não é simples as propostas que a OCDE tem feito na matéria são de uma complexidade importante mas é uma proposta que se soma às outras na medida em que ela se ancorar por mais eficiência eu acho que ela será benéfica a todos e mais transparência através dos mecanismos de preço através da precificação explícita ou implícita do carbono aí sim a gente pode falar de tributação de uma maneira mais devida mas para isso é preciso reduzir distorções reduzir apoio a subsídios que são indevidos ou distorsivos no setor agrícola nos setores industriais nos combustíveis fósseis e o Brasil está muita vontade para tratar dessas reformas que são necessárias para o melhor funcionamento das economias e do próprio meio ambiente a pergunta dois eu acho que de certo modo o embaixador Aquiles foi muito feliz quando disse que havia ou há quatro conjuntos de temas importantes na agenda de 2021 não diria que há divergências há diferentes perspectivas entre os países se busca o consenso a declaração vai refletir o consenso as áreas onde o debate é mais intenso são aquelas que o embaixador Aquiles indicou a questão do clima e energia porque tem uma internação séria complexa entre clima e estruturas energéticas estrutura de custos de fontes energéticas entre os países o tema da recuperação econômica estamos ainda numa recuperação difícil que introduziu importantes desafios de crescimento de investimentos de emprego o tema da saúde pública e finalmente com ele eu termino respondendo a terceira pergunta o Brasil é a favor de vacina para todos vacina como bem público imunização para todos como eu disse maior produção de vacinas em países em desenvolvimento distribuição mais acelerada de vacinas do conhecimento e das respostas e o consenso hoje eu diria dos países e a posição do Brasil é no sentido da gente ter uma meta sim quantitativa de vacinação de todos que deve estar na casa na faixa em que o debate científico tem nos colocado há um debate sobre quais são essas metas alguns dizem que cerca de 70% outros dizem um pouco menos outros dizem já um pouco mais porque as novas variantes mudam as condições de ataque contra o vírus na medida que tem uma taxa de reprodução diferente mas o Brasil é muito a favor de uma mensagem muito clara muito explícita de meta para todos meta global de vacinação para todos agora nós vamos ter que sair para a parte final eu vou talvez vamos talvez abrir para três três perguntas um minutinho um minutinho um minutinho nós vamos ter três perguntas finais cada um que receber a palavra pedir o favor de fazer uma única pergunta se não o primeiro que levantar a mão vai levar e os outros dois vão ficar sem cota então cada um faz uma única pergunta pergunta direta objetiva e vamos tentar responder rápido porque creio que todos nós doutor Erivaldo bastador Sarkis tem pauta como vocês dizem então dê então a primeira pergunta para o colega depois depois vai ser você lá no fundo depois vai ser o colega aqui na frente e vai encerrar sim boa tarde Eduardo Davis agência F o senhor disse que está prevista a participação eu queria saber se isso é confirmado porque está previsto em termos de Itamaraty de Planalto e tal pode ser ou não então queria saber se está realmente prevista no caso quando tem previsto perdão se está confirmado quando tem previsto viajar o presidente e se seria só Roma obrigado não sabe que na vida a gente prevê muita coisa e depois o imprevisto vem vou formular de uma outra maneira todos os preparativos estão sendo feitos para a viagem do presidente pelo menos dois ministros possivelmente haverá outros e para uma viagem a Itália não necessariamente apenas a Roma possivelmente haverá algum outro deslocamento tudo isso será tudo isso será anunciado no seu devido tempo eu não posso falar mais do que isso porque se eu falo uma coisa agora depois não acontece porque ainda está no no terreno mas todos os preparativos estão sendo feitos para a ida do presidente a Roma segunda pergunta aquela senhora Alô Célia Frouff do Broadcast Agência Estado eu nos últimos G20 a gente via alguma resistência principalmente nos Estados Unidos a respeito de alguns assuntos como o meio ambiente principalmente queria saber já que vai ser imediatamente antes da COP a reunião de cúpula porque isso inclusive afetou o comunicado o comunicado o comuniqué do G20 anterior eu queria saber se com a nova administração de Biden se vocês avaliam que isso essas discussões podem ser mais fáceis e se tem alguma pedra no sapato ainda em relação ao comuniqué a comuniqué a consensos qual seria a pedra no sapato agora do G20 a maior preocupação se chegar a um acordo sobre um tema talvez eu possa fazer uma resposta rápida concisa até porque eu não tenho conhecimento detalhado com o que os meus dois colegas tem então eu posso ser mais sintético certamente houve uma mudança na posição dos Estados Unidos de 2019 perdão 2020 para 2021 então isso afeta a dinâmica da negociação internacional mas eu diria que a questão toda a própria proximidade nas datas da COP26 com a cúpula do G20 faz com que muito da energia da negociadora sobre essa questão de clima se direcione para a Glasgow se direcione para o contexto da COP26 e o G20 tenderá a acolher ou a refletir o consenso que nós todos esperamos será alcançado na COP26 que reúne não só os países do G20 mas toda a comunidade internacional então é lá que posso até já que os senhores gostam de de leads o comentário isso eventualmente estará no twitter do ministério que hoje mesmo eu vim diretamente dessa reunião para cá mas hoje mesmo o secretário-geral o embaixador Fernando Simas e o embaixador Paulino secretário multilateral negociador do Itamaraty para Glasgow se reuniram com todas as embaixadas da União Europeia todas elas aqui embaixo para apresentar a posição brasileira para a COP26 responder a perguntas escutar o posicionamento da União Europeia e foi reterado para os embaixadores aquilo que foi feito aqui nós vamos para lá com uma posição construtiva e para construir consenso sobre essa questão de clima como é da tradição da diplomacia brasileira eu mesmo que sou um pouco franco não sou o Paulino franco mas eu sou franco dei essa garantia e depois disse olha isso não quer dizer que o Brasil vai ter a mesma posição que a União Europeia isso quer dizer que nós vamos trabalhar e vamos tentar chegar a um consenso com a União Europeia que envolverá nós avançarmos um pouco nas preferências dele contanto que eles avancem também um pouco em direção das nossas preferências nós todos estamos com uma tarefa comum esse é o feijão com arroz da diplomacia multilateral eu diria só para voltar eu diria que se eu tivesse destacar um resultado pelo qual a cúpula do G20 de Roma será talvez lembrada no futuro será esse avanço na tributação que o doutor Evaldo apresentou a questão da tributação de grandes empresas internacionais que usam planejamento fiscal agressivo e acabam não pagando impostos nem no país sede nem no país onde tem essa atividade econômica e fica um jogo de esconde-esconde e acaba que empresas gigantescas pagam 0,1% de imposto quando pagam enquanto o pequeno comerciante da esquina paga 38% e isso é uma concorrência desleal e esse problema foi identificado há algum tempo e agora mês passado no começo desse mês não é doutor Evaldo no começo desse mês um mecanismo que envolve a OCDE e o G20 você chegou a um consenso conceitual que agora ainda terá de ser detalhado em termos de acordos específicos e parágrafos esse é uma transformação potencialmente muito importante para a economia internacional eu diria que muito positivo então acho que é importante e eventualmente a dinâmica positiva que nós teríamos criado em Glasgow na preparação para Glasgow no diálogo preliminar vai nos possibilitar avançar nesse tema agora é um tema do clima agora é um tema que vai exigir esforço pelas próximas décadas como o embaixador Sarkis estava lembrando ele está vinculado à transição energética nós estamos verificando agora que alguns países que deixaram de lado até certo ponto a energia de base e foram depender só da energia eólica e solar estão tendo dificuldades agora nós no Brasil também estamos tendo dificuldade com a nossa dependência da energia hidrelétrica que talvez tenha sido um pouco excessiva portanto no ano que tem menos chuva isso já se tornou uma coisa recorrente no Brasil então nós vamos ter de aproveitar melhor talvez o gás vamos ter de repensar se não é o caso de estimular de novo o nuclear para ter uma energia de base porque se você ficar só com o eólico e o solar que vem crescendo muito bem no Brasil então tem uma taxa de crescimento importante mas a gente verifica que você não pode ficar só com isso você tem de complementar enfim, tudo isso são discussões que talvez não deem margem àquela polarização são muito técnicas e às vezes as pessoas tomam decisões os países tomam decisões e depois vão ter de corrigi-las porque os efeitos não são corretos o senhor queria complementar alguma coisa sobre isso doutor Evaldo ou não também então essa seria última pergunta olha eu sou diplomata é fogo a gente adora ressaltar o positivo e tal vocês estão querendo que a gente eu estou só contra isso o embaixador saque vai tentar atender a sua preocupação com o líder muito obrigado a pergunta é sobre o G20 a gente aborda esse tema como outros no G20 da perspectiva do diálogo econômico e da cooperação internacional em relação ao cenário como dizia o embaixador Aquiles da COP cujas datas coincidem na prática com as datas da cúpula e suscitam indagações questionamentos o que eu posso dizer é o seguinte o Brasil se posiciona de modo muito tranquilo como facilidador do diálogo no âmbito do G20 sobre os temas de clima sobretudo calcado numa matriz energética das mais renováveis no âmbito do G20 o Brasil entre os membros do G20 pode ser considerado com base nos dados como uma das economias do G20 mais baixo carbono economias europeias fizeram progresso recentes nos últimos 10 anos de sorte o modo a transição energética entre aspas no Brasil começou há muito mais tempo transição essa favorecida o desenvolvimento energético calcado favorecido por fontes renováveis hidrelétricas eólica e solar que vão muito bem como dizia o embaixador Aquiles mas também uma transição energética no que diz respeito aos combustíveis de veículos hoje na Europa o debate vai muito no sentido de evitar a circulação de veículos ou eletrificar os veículos o Brasil já avançou nessa agenda de transição energética para veículos oferece soluções então o Brasil está muito bem posicionado especialmente sendo uma economia em desenvolvimento com credenciais extraordinárias na matéria o que é reconhecido pelos nossos parceiros obrigado vamos a última pergunta embaixadores secretário boa tarde Matias da CNN Matias Brotero a minha pergunta é sobre as metas do governo para desmatamento ilegal para acabar com o desmatamento ilegal até 2030 e neutralidade de carbono de emissão de carbono até 2050 o governo pretende levar o Brasil pretende levar um plano sobre como chegar a essas metas isso vem sendo cobrado para a cúpula de Glasgow mas eu gostaria de saber se já no G20 isso será levado vai ter um plano para combater chegar a essas metas obrigado interessante a pergunta que você colocou foi debatida hoje detalhadamente pelo embaixador Paulino na reunião com os embaixadores da União Europeia sim há plano há planos que já estão são públicos há planos que vão ser anunciados nas próximas semanas o plano da economia verde na verdade haverá uma lei sobre será debatida isso transforma em lei o plano de mudança se transforma em lei no primeiro trimestre do ano que vem então o trabalho já é intenso nesse caminho o G20 não é o foro adequado para você apresentar detalhes sobre isso não existe sobretudo a cúpula não é o local em Glasgow haverá mais apresentações sobre esse assunto eu queria ressaltar uma coisa que o ministro França recordou ontem na inauguração da série do TCA não só há planos mas já há resultados desde o discurso do presidente Bolsonaro em abril até hoje o desmatamento já começou a cair o orçamento para os órgãos de fiscalização já aumentou a parte digamos assim das medidas de controle já começou a funcionar o que nós vamos precisar fazer e dar muita ênfase pelos próximos 10, 20, 30 anos será o lado social será o lado do desenvolvimento sustentável porque não é só com sanções tarifas taxas proibições que a gente vai levar a humanidade para um futuro melhor eu tenho a impressão a repressão o desmatamento ilegal é uma obrigação da lei brasileira está sendo cumprida mas você precisa também vendo o mundo do ponto de vista global você precisa também que as pessoas tenham emprego que as pessoas tenham acesso aos serviços básicos as pessoas tenham condições de prover sustento para suas famílias com uma certa previsibilidade isso é uma coisa que vai além do clima de novo a questão da justiça fiscal ela está relacionada a isso nós não queremos um mundo em que meia dúzia de mega empresas acaparem todo o lucro e não paga imposto nenhum isso é insustentável no sentido não no sentido climático mas no sentido quase diria que filosófico político econômico no sentido que você quiser e o trabalho na OCDE nós não somos ainda membros plenos da OCDE mas acabamos participando quase como se fôssemos porque nós fomos éramos fomos parte muito ativa não é Sarkis desse debate sobre imposto e o ministro Guedes esteve muito envolvido nessa discussão telefonando para os seus colegas recebendo o telefonema dos seus colegas o Brasil foi um participante muito ativo na construção do consenso final sobre sobre tributação sobretudo no contexto da economia digital e do planejamento tributário agressivo aquelas coisas todas que o secretário Erivaldo estava discutindo e vamos também ser participantes dos consensos que vão ser construídos no G20 em Roma e eu creio que vamos enfrentar esse desafio da retomada da retomada econômica pós pandemia com calma com tranquilidade e da forma mais cooperativa possível era isso eu agradeço muito a presença dos senhores peço desculpas se a gente não tiver colocado nenhuma frase mais engraçada ou mais polêmica que possa dar assunto para os senhores mas a gente tentou se ater a razão a racionalidade e ao método muito obrigado pela presença dos senhores e aí e aí